Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Tamo aqui hoje pra começar mais um vídeozão pra vocês rapaziada Tamo aqui hoje num dia pra gente gravar bastante vídeo pra vocês Tamo aqui iniciando vários tipos de vídeo, vários vídeos Pra o canal não ficar mais sem vídeo, fechou? E hoje o vídeozão é na fanzera rapaziada Pra quem não lembra dessa moto aqui que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Aqui do canal, a gente tava bastante sumido aí com a história de moto A gente tá mais na parte agora de bike elétrica e tal Então, tava um pouco sumido as motos, mas vão voltar tudo de novo aqui pro canal, fechou? Então, vou virar a câmera aqui agora e já vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer Então rapaz, tamo aqui com uma relação e um pinhão Essa relação rapaziada, tava na minha moto quando eu comprei Só que o que aconteceu rapaziada, meu tio falou pra mim que eu precisava trocar a relação que não tava muito boa Só que na verdade, tipo, ela tá meio que meia vida ainda a relação E a relação da minha moto, vou mostrar pra vocês agora o jeito que tá Final da segunda vida Final da segunda vida Rapaziada, se liga nessa relação Olha o jeito que tá Torta pra trás E... 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 Espontada rapaziada Por quê? Motivo de grau A gente fica tentando dar grau, empinando aí E acaba que a relação, infelizmente Acontece isso que vocês viram aí E hoje a gente vai trocar a relação da minha moto E o pinhão Porque quem não sabe Ela é 125 E... Eu vou fazer um vídeo específico do motor aí rapaziada Que aconteceu uns B.O. e tal Vou fazer esse vídeo específico pra vocês contando Sobre o motor e tal Mas... Aconteceu que... Eu troquei, coloquei pinhão 15 Só que, infelizmente A moto 125 Não... Não se dá muito bem Com o pinhão 15 Então eu vou voltar ao pinhão 14 De novo, fechou? Eu tô colocando Essa relação rapaziada Porque como vocês podem ver O dente dela tá bem melhor Do que esse aqui, ó Falei igual cantando pneu Essa relação, esse dente Tá melhor do que esse rapaziada É mais provável E bem mais provável Que esteja, ó Como vocês estão vendo Não tá 100% Mas dá pra quebrar o gado Então por enquanto A gente vai usar essa relação Fechou? Então segue as imagens aí Desmontando aqui A parte traseira da moto Pra trocar a relação Fechou? Então segura o videozão Então eu vou descochar aqui, ó É só descochar os dois parafusos Ele já tá descochando ali Eu vou descochar aqui E já volto com o vídeo Pra vocês, fechou? Aí ó, rapaz Descochado Pinhãozinho 15 Que parece um 16 Só que a gente vai tirar Essa prova aqui, ó Aqui a gente tem Pinhão 14 14 16 E esse aqui é o 15 Eu quero colocar ali Pra me ver Se é o mesmo tamanho, rapaziada Então Vamos descochar aqui E eu já volto com o vídeo É só descochar aqui esses dois E acertar essa travinha aqui Pra você tirar Fechou? Então, rapaziada, ó Já tirei o pinhão Vou pôr agora o pinhãozinho 14 Aí, eu nem tirei a roda Aí, rapaziada Tirou já, ó Olha como tá bom os dentinhos Da coroa Mostra, senhor Tá vendo? Será que eu consigo? Tá um cuidado A situação da membrana O tubo da minha furação aqui é diferente Pra quem não sabe, rapaziada Vai sair vídeo aí no canal Das modificações que eu tô fazendo na minha moto E a coroa que eu vou pôr lá Precisa ter essa furação aqui, ó Mais pra dentro Creio eu, rapaziada Creio eu que você já viu A modificação que eu fiz Da churrasqueira A modificação do estabilizador bengala Retrovisor Da F Tipo, já teve bastante modificação na minha moto E ele também tá pretendendo fazer Essas modificações na moto dele Então, ele já começou também A fazer algumas modificações de roda Essas coisas, sabe? Tipo, a gente já deu spoiler de roda e tal Mas É, essas modificações que ele fez na dele E logo logo vai sair os vídeos Se não saiu ainda Mas creio eu que já saiu sim esses vídeos É, vai aparecer aí no canal O vídeo aí, fechou? Sim Filma aí Relaçãozinha Olha o meu jeito que tava aqui, ó Tava boa Dá pra rodar um Ele queria colocar essa Que era a dele já Que já rodava aqui Mas aí eu falei pra ele Por essa que era a minha aqui Que tá praticamente nova Tá Melhor que essa aqui um pouquinho Então Vamos coxar Ponhar na moto E Mano um grau Então, rapaziada Já colocamos aqui a relação Ó Vocês podem estar vendo aí Relaçãozinha colocada Vamos colocar na moto E já instalar o pinhão Na verdade Acho que já deve estar instalado O pinhão você já instalou? Não Ainda não Então vamos colocar o pinhão Antes de colocar a roda, rapaziada? Melhor Aí a gente já coloca a corrente Então Ele vai suvar pra nós Ó, o pinhão é simples e fácil Só você acertar o Buraco Do lado correto É o furaco Colocou? Já era? Cadê a trava? Aí a trava, rapaziada Vocês tem que colocar, ó E não vai fazer igual eu Tentar Achar o lado da trava, rapaziada Você tem que colocar E girar a trava Tô filmando pra baixo? Você coloca e gira E já era Aí é só coxar O parafuso Até eu pegar o jeito Com esse celular Vai dar trabalho Tem que filmar bem pra frente Não é igual o outro Que você só me liga aqui É Aí, rapaziada O pinhão instalado Duas horas depois É Deu trabalho Quase que a chave era pequena, né? Não era a chave Eu perdi a chave L10 É L, né? É Allen Então Vamos instalar a roda Terminando de instalar a roda A gente volta com o vídeo Pra vocês aí É isso aí Aí, rapaziada A roda quase instalada Falta ali, ó Do lado de lá Colocar o freio E a gente regular aqui, ó Porque tem que esticar um pouquinho Como ela tava com o pinhão 15 Ele é maior Quando a gente coloca o pinhão 14 Tem que apertar um pouquinho aqui Tá quase no final já, hein? Vamos colocar o esquema do freio O freio Acoxar a porca Vamos, vamos ajustar a corrente Ó Puxa aí E a 10 Cadê? Vou fazer Vou ensinar pra vocês Como é que é aqui Qual é o número que tá aí? É Aqui, ó Você faz assim Você vai apertando aqui Vai vendo como que tá aqui Mas você não chega a tudo Porque tem que chegar aos dois lados Certo? Aí você vai vendo Aqui, ó Vou tentar focar Aqui, ó Você tem que ver Esse risquinho aqui Com os de cima E deixar igual dos dois lados Isso aqui é a identificação Mesma distância Que tiver aqui em cima Tem que deixar do lado de lá Beleza? Tá no máximo Esse cabelo Tá Olha Tá um pouquinho pra frente Do primeiro Tipo O final da marcação Tá no começo do risquinho Só coxar aí Tá bem no primeiro Retinho lá, né? Isso aí, ó Só coxar aí Não pode deixar muito esticado Não, rapaziada Que a corrente arrebenta Tem que deixar uma folguinha E agora a gente vai apertar aqui Cobando de apertar A gente volta pro vídeo Rapa, então Trocamos aqui, ó Relaçãozinha Tá top Fechou? Relação top Pinhão também Já tá top A motinha tá Pelho Do cabelo Então Se liga aí Como é que tá A motinha Acho que vocês já devem ter visto A modificação Que eu fiz nela E a motinha tá desse jeito Só que o retrovisor Andaram colocando pra cima Eu não gosto O retrovisor tem que ser pra baixo Aí, ó Agora estilo bandido, hein? Se liga Fica bem, rapaziada Não sei se eu mostrei O vídeo Mas acho que Provavelmente eu não fiz o vídeo Do LED Que eu coloquei, ó Se liga Coloquei o LED aqui também, ó Esse é o farol baixo Que farol alto Não sei se vai pegar certinho, ó Alto, baixo Coloquei o escape Fechou, rapaziada? Ela tá sem filtro Tá com escapamento A motinha tá pelo E eu acho que Provavelmente já saiu Esses vídeos no canal Se não saiu ainda Vocês vão ver o vídeo aí Eu só tô dando Meio que spoiler De como tá a moto agora Fechou? Então se saiu o vídeo Vocês viram Se não saiu Vocês vão ver Logo, logo aqui no canal Fechou? Então esse foi o vídeo Espero que você gostar Se você gostou Vai deixando seu like Valeu, um abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau